Um dos zagueiros mais técnicos da história do futebol, marcou seu nome em grandes clubes e principalmente na seleção brasileira, com conquistas e liderança. Ídolo de torcidas apaixonadas e que sempre será lembrado como um dos grandes da história do esporte mais amado do planeta. No vídeo de hoje, em mais um episódio do quadro Réu X, a lenda Aldaí. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lendas do Esporte. Peço e conto muito com o seu apoio. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos lá conferir a trajetória do grande Aldaí. Aldaí Santos do Nascimento nasceu no dia 30 de novembro de 1965. Seu nascimento foi na cidade de Lielos, município do litoral sul do estado da Bahia. Aldaí começou sua carreira nas categorias de base do Flamengo em 1982. Em 1985, subiu para a equipe profissional, levando pouco tempo para impressionar e garantiu seu lugar no time titular, se tornando peça fundamental no sistema defensivo rubro-negro. Foram quatro anos e meio no Flamengo profissional até Aldaí ser negociado com o Benfica de Portugal. Sendo assim, pelo Flamengo, Aldaí disputou 185 jogos, marcou 11 gols e conquistou dois títulos, o Carioca de 1986 e a Copa União de 1987. Na temporada 1989-1990, Aldaí chegou ao Benfica para substituir o também brasileiro Moser, vendido ao Olympique de Marseille da França. E essa temporada foi a única dele pelo clube português quando ele simplesmente arrepentou, arrepentou, chamando a atenção da Roma, que pagou quase o triplo do valor que o Benfica investiu para contratá-lo do Flamengo. Nessa única temporada fantástica e marcante pelo Benfica, Aldaí disputou 33 jogos, marcou seis gols e conquistou o título da Copa de Portugal, além de chegar à final da Champions League daquela temporada na qual foram derrotados pelo Milan. Aldaí se transferiu para a Roma em 1990 e lá viveria o auge dos melhores momentos de sua carreira, tornando-se um dos maiores zagueiros e ídolo da história do clube. Tamanha idolatria é mostrada pelo fato de sua camisa número 6 ter sido aposentada pela Roma. Foram 13 anos de Aldaí atuando com a gloriosa camisa da Roma, na qual ele disputou 415 jogos, marcou 20 gols e conquistou três títulos, com destaque para a Série A da temporada 2000-2001. O zagueiro ainda foi eleito entre os 11 melhores da história da Roma. Antes de encerrar sua carreira, Aldaí atuou pela tradicional Genoa na temporada 2003-2004, tendo atuações razoáveis e mostrando problemas físicos sem ter o mesmo vigor de outrora. Aldaí atuou apenas uma temporada pelo Genoa, disputando 17 jogos e marcando um único gol. Ao fim dessa temporada, anunciou sua aposentadoria do futebol. Três anos depois de anunciar sua aposentadoria do futebol, Aldaí resolveu retornar a jogar e foi se aventurar no futebol de San Marino, atuando pelo clube chamado Murata. Atuando em um nível muito baixo, se destacou bastante apesar da idade avançada. Foram quatro anos no clube, onde ele fez 40 jogos, marcou 10 gols e conquistou três títulos oficiais. A história de Aldaí na seleção brasileira começou em 1989, em um amistoso contra o Equador. A Copa América nesse mesmo ano foi a sua primeira competição oficial, vestindo a camisa da Canarim. Foram 11 anos defendendo a seleção, na qual Aldaí disputou 81 jogos, marcou três gols e conquistou seis títulos. Com destaque para a grande Copa do Mundo de 1994 e duas edições da Copa América. Ele também disputou três edições de Copa do Mundo em 90, 94 e 98. Esse foi mais um episódio do quadro no Raio X, desta vez trazendo a trajetória da lenda do craque Aldaí. Para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Peço e conto muito com o seu apoio sempre, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos em breve. Até a próxima. Até a próxima.